O sistema de combate ao fogo R-102 da Anso lhe possibilita duas opções. A primeira é um projeto específico para dispositivos protegidos, onde os bicos são dirigidos para áreas específicas de risco de equipamento. Isto é a alternativa mais econômica, pois o agente é dirigido somente para onde é necessário. A outra opção é a proteção por sobreposição. Neste esquema, os bicos são dispostos em uma linha reta, formando padrões de descarga com sobreposição. Usando essa disposição, os equipamentos podem ser movidos, substituídos, e desde que permaneçam dentro da zona livre de fogo, eles estarão protegidos. No caso de um fogo real, o sistema de detecção de elo fusível responde rapidamente ao calor. Quando o gradiente de temperatura é excedido, o elo fusível separa, provocando a liberação do cilindro de gás comprimido dentro do painel de comando Anso. Simultaneamente, o gás comprimido presuriza o tanque do agente Ansolex e o cilindro que aciona a válvula mecânica Anso opcional de corte de gás. O agente Ansolex é liberado em todo o sistema e rapidamente extinga as chamas. E como tem um fator pH neutro, ele preserva o equipamento da cozinha também. Para ajudar a impedir a regnição do fogo, o agente cria um cobertor de espuma que inibe a liberação de vapores inflamáveis e refrigera a área de risco. O sistema de combate de fogo R-102 da Anso é uma proteção de fogo flexível projetada para suas necessidades constantes de mudança. O sistema de combate de fogo flexível projetada para suas necessidades constantes de mudança.